Me dê seu feedback, me dê seu feedback Conseguiu entender? Porque você passou pra mim Acho que eu nunca falei tanto inglês assim E olha que eu não falei nada, né? Bom, você me disse que queria praticar o Tua Speak É que assim, desde que eu comecei aqui no Johnny English Eu já vi um progresso muito bom Só que eu tenho um aprendizado muito, como o Johnny mesmo falou Como se diz, introspectivo Então, tipo assim, eu não falo pra fora Eu comecei a praticar mais agora, não praticava Eu comecei a praticar também por... Agora que eu comecei a estudar mais, né? E um dos meus pontos fracos justamente era o listing Fico feliz de conseguir entender, mesmo lendo Porque eu não entendia nada, né? Mesmo lendo, eu fico feliz Isso é muito bom de ouvir, excelente Gabi